Hoje cedo eu chorei Hoje cedo trocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo, por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso mentir, nem tampouco fingir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Eu não posso mentir, nem tampouco fingir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida?